Fala, meus lindos! Tá começando mais uma live aqui no canal. Eu sou o Charles, o seu maior canal de monetização. Bom, hoje é a live 08 e eu quero falar pra vocês como que a gente pode ganhar dinheiro pela internet de modo que você vai ter consistência, tá? Mais de oito anos que eu tô trabalhando com a internet e eu vejo muitas coisas que, sinceramente falando, não é bem assim que funciona pra você construir um negócio digital, tá? Pra você que tá chegando aí, eu quero que você deixe aqui nos comentários, eu quero saber de vocês qual é o estado que vocês estão falando, tá? Vocês que estão me vendo aqui também no Instagram, o link tá na bio, nós vamos começar aqui no YouTube, onde eu vou mostrar a minha tela, vou mostrar pra vocês o que você precisa fazer pra você poder ter consistência e começar a ganhar dinheiro de fato pela internet. Será que eu consigo ganhar dinheiro de diversas formas? Qual é o caminho mais simples pra mim poder ganhar dinheiro na internet, tá? Existem vários caminhos, porém eu vejo muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas hoje na internet batendo cabeça, que nem barata tonta. Então eu quero passar pra vocês um pouco da minha expertise, um pouco do que eu vivi durante todos esses anos e o que tá acontecendo no mercado, gente, tá? Eu vejo muita gente falando muita coisa que não tem nada a ver, mostrando vários caminhos e uma coisa eu tenho certeza absoluta, você precisa escolher um caminho. Você precisa escolher um caminho. E hoje você vai sair daqui sabendo qual é esse caminho que você vai escolher, tá? Claro que existem vários caminhos, eu vou te mostrar um caminho que deu certo pra mim e certo pra centenas de pessoas. Eu tenho certeza que se você persistir, se você tiver os três P's, que na nossa apresentação eu vou estar falando pra vocês, quais são esses três P's, quais são esses três P's fundamentais que você precisa ter, tá bom? Bom, vamos ver Florianópolis, Florianópolis, é pertinho de mim aqui, hein? Santa Catarina, bastante gente de Santa Catarina. Bom, meus lindos, como eu disse pra vocês, essa live aqui é a live número 8 desse mês, é de fevereiro. Até agora nós já fizemos oito lives, uma sequência de lives sensacional, onde você vai poder ter um direcionamento verdadeiro pra você poder começar a rentabilizar dinheiro de fato, né? Charles, em pleno 2023, ainda pessoas me perguntam, Charles, dá pra ganhar dinheiro com o blog? Eu já tentei afiliado, já tentei PLR, já tentei e-commerce, dropshipping, tentei vender na Shein, tentei vender no mercado livre, mas, cara, nada deu certo pra mim. Talvez, não que tenha dado certo pra você, talvez se você tivesse insistido um pouco mais, certamente você teria resultado, tá? Mas eu quero te mostrar um caminho que eu escolhi em 2013, algumas pessoas também que estavam próximas de mim também escolheram em 2013, que é trabalhar com monetização. E nessa live eu vou te mostrar os três P's principais que você precisa ter pra você começar a ganhar dinheiro. Charles, mas é do dia pra noite que eu vou ganhar dinheiro? Óbvio que não, tá, gente? Eu vejo muita gente, muita gente na internet falando muita caca. Muita gente na internet simplesmente querendo vender algo pra você. Querendo, de fato, só pegar o seu dinheiro, tá? Eu, quem me conhece, me segue há um bom tempo, eu quero saber de vocês, quem tá aqui na live pela primeira vez, quem começou a me seguir faz uma semana, duas semanas, um mês, comenta aqui, ó, quanto tempo faz que você me segue, tá? E eu falo pra minha audiência, eu explico pra minha audiência. Gente, não existe dinheiro fácil na internet. Primeira coisa que você precisa entender, que não existe nada fácil na internet. Se alguém tá te vendendo algo que falou que você vai trabalhar uma hora por dia, duas horas por dia, isso não existe. Você precisa ter uma sequência no trabalho que você tá fazendo. A primeira coisa é persistência. Se você não tiver persistência, dificilmente você vai ter algum resultado. O que muitas pessoas não falam pra vocês, tá? Em questão de ser empreendedor, empreendedor vai sentir frio na barriga muitas vezes, tá? O empreendedor que é empreendedor não tem um salário fixo. O empreendedor, às vezes, ele vai passar por dificuldades, vai ter que passar por processos dolorosos. Só que muitas pessoas querem o topo, querem ter liberdade financeira, querem conquistar um carro, uma casa, viajar, ter uma qualidade de vida. Comenta aqui, você quer realmente ter uma qualidade de vida? Você quer realmente conquistar uma liberdade pra você e pra sua família? Você quer realmente conquistar isso? Então, nessa live aqui, eu quero te mostrar, eu quero te mostrar o que realmente você nasceu pra ser. Você nasceu pra ser próspero. Você nasceu pra ter o melhor disso. O que muitas pessoas não conseguem passar é pela primeira coisa, que é a paciência. Se você não tiver paciência pra plantar, dificilmente você vai colher, tá? Você precisa ter paciência para plantar. Quem não planta, dificilmente vai colher. É a lei da semeadura, né, meus lindos? Se você não plantar, obviamente você não vai colher nada. Estou preparando a minha tela aqui pra vocês já virem comigo aqui. Então, você que está chegando aí, deixa o seu like, deixa o seu like, deixa o seu like maroto aí, que o que você vai absorver aqui hoje, meus lindos, não é qualquer coisa não, tá? Deixa eu preparar aqui o meu iPad, vou colocar aqui do ladinho. Maravilha, Carlos, muito bom. Já maratonou bastante? Nós estamos vindo uma semana de live e está muito pancada, está muito top. Muita gente está seguindo, muita gente está curtindo e de alguma maneira está aprendendo muito, tá? Bom, como eu disse pra vocês, essa é a nossa live de número 8. Como você pode ganhar dinheiro de verdade, de fato, pela internet, tá, gente? É como eu disse pra vocês, tá? Empreender é pra todo mundo? Será que empreender é pra todo mundo? Responde pra mim aqui no chat. Empreender é pra todo mundo? Será que é pra todo mundo? Gente, empreender é pra aquelas pessoas que querem ter liberdade financeira, tá? As pessoas que estão no mesmo quadrado que todo mundo... Charles, como assim no mesmo quadrado que todo mundo? Seguindo aquela historinha, tá? Filho, quando você crescer, você vai ter uma casinha, vai ter um carrinho e vai ter estabilidade, tá? A primeira coisa é que estabilidade não existe. Eu tenho vários alunos que trabalharam 20 anos, 15 anos, 28 anos num lugar e, de uma hora pra outra, eram números apenas. Foram descartados, tá? Eu não sei você, não sei se você quer isso pra sua vida, mas eu tô aqui te direcionando, te mostrando que você não nasceu pra ser CLT, simplesmente, tá? Você não nasceu pra ficar servindo os outros. Você nasceu pra ser cabeça. Você nasceu pra emprestar. Você nasceu pra poder emprestar, ter pra emprestar pras pessoas, tá? Não é pra pedir emprestado, não, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho pra falar pra você. Todo mundo quer empreender, mas nem todo mundo quer passar pelos processos, tá? E uma das coisas que eu mais vejo, uma das coisas que eu mais vejo hoje em dia na internet, cara, eu fico... Chega a me dar um negócio quando eu fico vendo isso, tá? São pessoas iniciando várias coisas ao mesmo tempo e não tendo resultado em nada. Por quê? Por onde começar, Charles? Fala pra mim. Eu começo com PLR? Eu começo com uma filha errada? Com e-commerce? Com lançamento ou com blog? A primeira coisa que você precisa ter bem claro na sua mente é que você precisa escolher algo que vai te trazer um futuro. Primeiro passo, você tem que ter um líder de referência, uma pessoa próxima de você que já tem sucesso naquilo, que já alcançou aquilo que você quer. Se você ficar... Uma hora você está seguindo tal pessoa, outra hora você está seguindo outra, outra hora você está seguindo o Luciano Ruka, outra hora é o Faustão, outra hora é me seguir meu, me seguir não sei o quê. Cara, se decida o que você quer, meu filho. Uma hora você quer empreender, outra hora você quer abrir uma loja, outra hora você quer abrir um negócio físico, outra hora você quer abrir digital. Se decida o que você quer. Anota isso que eu vou falar pra vocês. Pessoas que têm foco, pessoas que começam e têm termina ativa, são pessoas que vão conquistar coisas grandes. Pessoas vão conquistar coisas grandes. Quem sabe o que quer? Quem sabe o que quer, dá um passo de conseguir a prosperidade, de obter a prosperidade, de chegar mais próximo daquilo que você sonhou. Então, assim, está cheio de empreendedor galinha. Por que empreendedor galinha? Comenta aqui. Fica ciscando. Uma hora vai lá, faz PLR. Outra hora está lançando. Outra hora está querendo ser nome digital. Meu amigo, você precisa decidir o que você quer. Você tem que parar de ser empreendedor galinha. Fica ciscando. Uma hora você está ciscando lá no lançamento. Uma hora você está ciscando outra coisa. Você precisa se decidir o que você quer da sua vida. Decida o que você quer. Para de ficar ciscando pra tudo quanto é canto. Por quê? Você vai ter resultado medíocre. Você vai ser uma média. O que é medíocre? É média. Você nunca vai romper. Por quê? Uma hora você faz uma coisa e não termina. Faz outra coisa e não termina. Faz outra coisa e não termina. Então, quem tem resultado tem que manter o foco em algo. Charles, fala pra mim. Por que você teve resultado? Agora eu vou te mostrar. Inclusive no título eu coloquei isso na thumb. Qual é a minha concepção? Qual é a minha visão de mercado? Está um desabafo mesmo. Oito anos vivendo pela internet. E eu com um crescimento constante. E vou falar um negócio pra vocês, gente. Eu estava tomando banho aqui. Até fiz um stories. E a minha vista no meu banheiro. Eu vejo a praia, gente. Olha o privilégio disso. Então, por que que hoje eu desfruto? Pra mim, eu alcancei a minha liberdade. Não sei você. Mas se você está nessa live. É porque você precisa melhorar alguma coisa. Você quer aumentar o seu conhecimento. Você quer aumentar os seus ganhos. Quer ter liberdade geográfica. Quer ter liberdade de dinheiro. Liberdade de tempo. Pra você poder fazer tudo aquilo que você sempre sonhou. Eu lá em 2013, tá? Eu escolhi iniciar na monetização. Então, eu sabia que eu já ia pagar um preço pra isso. Eu já sabia que eu ia ter que pagar um preço. O que que eu fiz? Eu já era casado com a Glaucia. Aliás, a gente namorou um ano muito rápido e já casamos. Estamos 12 anos casados. Temos uma filha. Chamando a Giovana. E o Gabriel também, que tem 18 anos. Então, eu cheguei na Glaucia e falei. Amor, é o seguinte. Eu sou durango. Não tenho nada. Não tenho nenhum dinheiro. Não tenho nada. Estava começando a vida de novo. Então, eu tive que, de alguma forma, me abdicar de sair um final de semana. Sair um final de semana depois da igreja. Quantas vezes, depois de um culto, a gente não saiu porque a gente não tinha dinheiro pra comer o lanche, pra comer uma pizza. Você que é homem que tá me vendo aqui, você mulher também. Às vezes, você não tem dinheiro ali pra comer uma pizza, comer um lanche. Eu falei. Cara, eu não aceito mais essa vida. Eu não quero mais essa vida. E eu conversei com ela e falei. Amor, é o seguinte. Eu vou trabalhar. Chegar. Eu vou trabalhar das 7h às 7h. Eu vou chegar aqui. Eu vou ficar até de madrugada até dar certo. Fazer até acontecer. Fazer até dar certo. Não é até onde dá. Todo mundo aí. Fazer até dar certo. Não é só até onde dá. É fazer até dar certo. Se você tá nessa live, você tá me vendo aqui, meu filho. Tá? Saiba que não estou te vendendo facilidade. Galera, eu tô vendendo nada aqui. Tô falando pra você que você nasceu pra ser próspero. Mas pra isso, você precisa fazer até dar certo. Fazer até dar certo. Repita isso comigo. Por quê? Você inicia muito. A maioria das pessoas inicia algo e não termina. Para no meio do caminho. Primeira dor de barriga e já para no meio do caminho. Trabalhar com a internet não é fácil. É simples. Você precisa fazer até dar certo. Você vai ver eu falando muito aqui, tá? Então, pra você iniciar, você precisa entender os três P's. Charles, quais são os três P's no marketing digital pra blog? Muda? Não muda, meu filho. Qualquer coisa que você for iniciar, você tem que fazer até dar certo. Tá? Se você escolheu entrar no e-commerce, cara, trabalha nessa bagaça do e-commerce. Se você escolheu ser afiliado, ou ser lançador, ou ter um produto, foca nessa bagaça. Mas se você escolheu trabalhar com blog, ser milionário, foca nisso que é mais rápido. Isso eu posso dar certeza. Só que você tem que estar disposto a passar pelos processos. Se você não tá disposto, você vai achar que não dá certo. Você vai aprovar uma conta, vai limitar. E aí você, putz, nossa, meu Deus, achei que era tão fácil, meu amigo. Se você tem esse perfil, já se vaza nessa live, tá? Eu quero falar aqui com o espartano. Não é qualquer pessoa que, ah, eu investi 10 reais, retornou 2 reais. Não dá certo isso. A primeira coisa que vai testar, é óbvio que não vai dar certo. Se todo mundo testasse a primeira coisa, já ficasse rico, todo mundo tava rico. Você não concorda comigo? Sim ou sim? Então, você precisa entender que você vai passar pelos processos. Às vezes vai demorar 3 meses pra você, 4 meses. Como pra mim demorou 2 anos. Porque eu não tinha ninguém pra me falar, tá? Só que eu tinha o quê? Eu tive os 3 P's. Primeiro P, gente, planejamento. Quem planeja, quem escreve, quem visualiza, vai dar um passo de realizar. Se você inicia já algo novo e não tem um planejamento, não tem uma programação, isso é muito poderoso, gente. Quando você escreve, eu vou chegar até o final do ano. Claro, claro, você vai colocar metas atingíveis, né? É, curto, médio e longo prazo. Eu já fiz aqui nos stories, mostrando pra vocês o meu padre da visão. E isso é poderoso. Eu tatuei isso em mim, tá, gente? Só pra vocês terem uma noção. Do quão poderoso é isso. É muito poderoso. Se você escrever aquilo que você quer que aconteça. Primeira coisa, vai aparecer uma ferramenta pra você, pra você poder realizar isso. Se você já tá nessa live, já é uma resposta pra você, tá? Segundo ponto, persistência. Não adianta nada você só iniciar e não ter a persistência, que é o quê? É a caminhada. É onde você vai estar disposto a passar pelos processos. Não vai ser fácil, vai ser dolorido. Qualquer coisa nova que você iniciar, vai ser dolorido. Pega a questão da academia. Charles, eu quero perder a barriga. Meu, quero ficar um pouco mais forte. O que eu tenho que fazer? Meu amigo, você vai se lascar. Você vai ter que fazer pelo menos uma hora, uma hora e meia de academia. Vai ter que fazer esteira. Vai ter que fazer dieta. Você tá achando que você vai ficar trincado igual o Felipe Franco do dia pra noite? Claro que não. Aí você vem pro digital, vem pro blog. Você acha que vai apertar um botão e vai ficar rico. Pronto. Ah, meu, comprei o curso plano digital lá. E achei que é só colocar 50 artigos, aprovar e ganhar dinheiro. Pronto, tô rico. Meu amigo, é que você se engana. Claro que não. Tem os processos. Assim como tem os processos tradicionais de uma faculdade pra você se formar, pra depois você se exercer, também é aquilo mais digital. Porém, entretanto, é muito mais acelerado, tá? É muito mais acelerado. Porque o digital, se você trabalhar com o digital, é muito mais acelerado. Inclusive, as empresas daqui a alguns anos que não tá no digital, já podem assinar a carta de falência. Quem não tiver no digital, independente de qual ramo você trabalha, ramo físico, se você não tiver no digital, você tá fadado ao fracasso, tá? Tá fadado ao fracasso. Você precisa, é obrigatório você ter um Instagram, saber anunciar, ter uma verba mensal ali, pra você poder fazer, tá? Já tô te dando um gancho aí, tá? Você que tem empresa, que tá me seguindo aqui, que tá na live, tá? Terceiro ponto, Charles, fala pra mim. Ó, quem tem planejamento, persistência, vai precisar de pessoas. Por quê? Ninguém chega a nenhum lugar sem ter pessoas. Conforme você vai crescendo, conforme você vai crescendo a sua empresa, investindo ou reinvestindo? Guarda uma porcentagem pra reinvestir. Você vai precisar de pessoas, de um redator, de um gestor. Então, eu quando comecei, gente, eu comecei com 500 reais, um cartão de crédito emprestado. Quem me conhece, quem era de Marília, sabe. Eu era pobre de uma rede de si, eu tinha um Ford de cá. A vontade que eu tinha, sabe qual que era? Lá tinha uma via expressa, e quando eu subia, o carro não subia. O carro não subia, todo mundo ficava buzinando pra mim. A minha vontade era de soltar a frente de mão, pular do carro, deixar explodir lá no meio do buraco. Só que aí, né, a voz da sabedoria, a Gal, minha esposa, chegava ali e falava Amor, deixa eu te falar uma coisa. É melhor você andar de carro do que a pé, né? Falei, é, realmente, amor, é melhor eu andar de carro do que a pé. Então, valoriza o que você tem hoje, pra que no futuro Deus possa te dar coisas grandes, tá? Então, você que tá vendo a minha live aqui, você que tá nessa live, pra você chegar nos resultados que eu mostro no Instagram, dos alunos, não queira queimar etapas. Todo mundo começa pequeno. Eu comecei pequeno, você vai começar pequeno. Claro que algumas pessoas, são poucas pessoas, que já chegam, assim, acelerado, tá? Que já tem um resultado muito mais acelerado. Eu não posso colocar todo mundo no mesmo barco, no mesmo balde, e falar que você também vai começar a ganhar dinheiro em quatro meses, tá? Que, Charles, fala pra mim, o que é 10 mil reais em 30 dias? O que eu preciso fazer pra ganhar dinheiro com o blog? Chegar nos 10 mil reais todos os meses. O que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? Você precisa montar a sua base, montar a sua estrutura. Que é o segundo pilar que eu vou falar pra você. Claro que você vai chegar nos 10 mil reais, porém, você precisa entender. Pode demorar três meses, seis meses, oito meses. Isso vai depender muito da sua dedicação, e vai depender muito do que você realmente quer alcançar. Quem tá entendendo o que eu tô falando aqui? Vocês tão pegando, gente, a visão? Tão entendendo o que eu tô falando? Show, show. Tamo junto. Vou responder no final algumas perguntas, tá? Então, vamos lá, Charles. Qual que é a primeira parte, qual que é o primeiro pilar que eu preciso fazer pra me ganhar dinheiro com o blog? Pronto, eu já vi. Eu entendi que existem várias formas de ganhar dinheiro pela internet. A forma que eu estou falando nessa live é com o blog. É a forma que eu mudei de vida, e que todos os meses eu venho crescendo, tá, gente? Todos os meses eu venho crescendo, tá? Inclusive, eu tenho um aluno, se ele estiver aqui na live, eu quero, no final, eu quero chamar ele aqui na live, um aluno de cinco meses, se não me engano, quatro ou cinco meses que ele entrou pra escola, e já tá faturando muita grana, tá? Um aluno meu, que entrou pra escola, e já tá faturando muita grana. Não sei se o Igor tá aí, mas já dá um alô aí, campeão. Caso ele estiver, vou chamar ele aqui pra que ele possa dar uma... dicas pra vocês aí também, tá? Então, assim, o Igor, ele já veio do digital, já é gestor de tráfego, já trabalhava com e-commerce. Então, você que já tem uma noção, com certeza, você já vai sair na frente de muitas pessoas. Mas você que é um completo iniciante, um analfabeto digital, também é pra você. E pra você também, que já ganha dinheiro, ah, Charles, eu já faturo 10 mil, 20 mil dólares. Ah, cara, você tá falando aí muita coisa básica, meu amigo. É nas coisas básicas que a gente aprende, tá? Uma das coisas que eu mais faz, eu que acredito que faz o Charles crescer, é a questão de sempre achar que eu sou pequeno. Porque isso me faz ir mais atrás, isso faz eu evoluir, isso faz eu buscar mais. Você que já é grande, e depois você que é pequeno e vai ser grande, coloque isso na sua mente. Se você achar que você já é o bam, 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 que você é o grandão, que você já ganha muito dinheiro, cara, você tá no passo da ruína, tá? Então, esses são os princípios que fazem muitos empresários continuar crescendo, tá? Pega a visão. Vamos lá. Charles, fala pra mim, então, qual que é o primeiro ponto que eu preciso ter pra mim começar a entrar no mundo da monetização? Pra mim começar a ganhar dinheiro com o blog de fato e ganhar dólares, tá? Primeiro, antes dos ganhos, vem o conteúdo, vem a estruturação, vem o nicho. Você precisa entender que existem nichos pra você trabalhar. Então, vamos lá. Charles, quais são os melhores nichos pra mim abrir o meu blog em 2023? Tá? Então, na minha concepção, os nichos que eu trabalho hoje, tá? Eu tenho nichos de benefícios. Charles, o que seria nicho de benefício? Tudo aqui, tá falando de benefício. FGTS, Bolsa Família, esses artigos, você pode testar esses artigos no seu site, tá? E eu vou mostrar aqui as maneiras de como você faz pra você poder encontrar esses nichos, tá? Aguenta aí que a live tá pesada hoje. Deixa o seu like aí já, meu filho. Esse conteúdo aqui você me encontra em qualquer lugar não, tá? Deixa o seu like aí porque facilmente eu cobraria 500 reais só pra uma aula dessa, tá? De 30 minutos. Tá? Muito mais, na verdade, né? Mas vamos lá. Nicho de aplicativos, tá? Charles, o que é aplicativo? Como você tá navegando pelo celular assistindo o Big Brother ali em vez de você aumentar o seu conhecimento, não. Você fica assistindo briga do Big Brother, fica assistindo discussão da fazenda, tá? Por isso você tá pobre ainda. Quem quer que eu fale a verdade aqui, gente? Quem quer que eu rasgo o verbo aqui, tá? Muitas pessoas não chegam na liberdade porque ficam vendo videozinho engraçadinho na internet. Então você precisa acordar pra vida. Enquanto você não acordar pra vida, você vai ficar cedo aí acordando cedo e dormindo tarde pra trabalhar pros outros. Enriquecendo o seu patrão, enriquecendo o seu chefe. Até quando você vai acordar pra vida? O que eu tô mostrando pra você aqui é algo que pode deixar livre financeiramente e você pode chegar a ser milionário depois de alguns anos, com certeza. É totalmente possível, tá? Não é lorota, não. Só que eu tô falando a verdade pra você. A grande maioria das pessoas gostam de ser enganada. Vê lá o cara com o carrão alugado com uma casa alugada e falam, ó, vem aqui, ó. Tô fazendo tal coisa. Compra aqui o meu curso. Aí você é idiota, você vai lá e compra e acha que você vai ficar rico do jeito que o cara falou. E não é. Quem me segue sabe que eu falo a verdade aqui. Dinheiro, trabalhar com a internet, não é fácil do jeito que a galera fala, não, tá? Mas existe caminho. Existe o caminho certo pra você trabalhar com consistência. Você vai crescer com consistência, tá? É disso que eu tô falando pra vocês aqui. É disso que eu tô falando pra vocês. Para de ficar querendo só ouvir e ver aquilo que seus olhos querem. Nosso cérebro, gente, é preguiçoso. Nosso corpo é preguiçoso. O seu corpo sempre vai te levar pra zona de conforto. Pô, tô tranquilão aqui. Tô ganhando 5 mil, 6 mil no meu emprego. Cara, as contas estão em dia. Mas você vai ficar velho um dia. E aí? Será que com 3 mil, 4 mil reais você vai conseguir sobreviver? E a maioria, 97% das pessoas hoje no Brasil elas sobrevivem. Agora, viver é você... Vamos lá. Cara, Tá me ouvindo, gente? Minha internet que é o bem da live. Tá me ouvindo? Só me dá um feedback. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, me dá um... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, né? Tá tranquilo? Posso prosseguir? Fechou. Maravilha. Então, vamos lá, tá? Lixo de finanças, o que você pode fazer? Você pode fazer coisas mais tranquilas, tá? Eu não recomendo ficar fazendo empréstimo, ficar fazendo muita coisa assim que o CTR é muito alto, tá? Se você não sabe o que é CTR, tipo de artigos, lá no meu canal do YouTube, eu falo sobre vários nichos, tá? Nichos, posicionamento, tráfego pago, aprovação. Depois você dá uma olhada lá no meu canal do YouTube, tá? Que só nos vídeos ali já vale muito dinheiro, tá? Coisa que o nego cobra muito caro aí, tá? Nicho de filmes, tá? Charles, o nicho de filmes dá pra ganhar uma grana? Com certeza. Não só dá como dá pra você ter um blog só dos de filmes. Mas como que eu faço? Aí que tá, né? Se você souber fazer a pergunta certa, você consegue ter a informação correta. Você não pode piratear, fazer streaming, mas você pode criar um artigo, tá? Você pode criar um artigo falando sobre aonde assistir um como baixar HBO, Amazon Prime, tá? Disney Plus, que são aplicativos pra pagos que não é pirata. Então você pode criar assim ali coisas, artigos voltadas pra filmes. E tem diversas opções, tá? É, repetir o que travou, né? Maravilha. Voltou no normal. Beleza. Tá? Nicho de aplicativo, existem vários aplicativos. Aplicativos pra ganhar dinheiro, aplicativo pra consultar o FGTS, aplicativo de Face, de Instagram. Tem várias coisas que dá pra você fazer, tá bom? Então vamos lá, gente. Primeira base é o nicho. Quem pegou até aqui o que eu tô falando? Dá um like, deixa o comentário aí, tá? Ó, saiba que com apenas um blog você pode mudar o jogo, tá? Tem pessoas que acham, entram pra monetização, acham que tem que ter cinco, seis blogs pra faturar 10 mil, 20 mil, 30 mil por mês e não, tá? Tem muitos alunos meus que faturam 20, 30, 40 mil reais, 5 mil reais por mês só com o blog. O que vai diferenciar você é você ter boas pautas, bons artigos que vão direcionar o seu público. E aí, você vai ter que saber também, hein, trabalhar com tráfego pago, tá? A estrutura primeiro é no artigo, é no seu site, pra depois você ir pro tráfego pago. Quem pegou o que eu tô falando aqui? Então, primeiro, você tem que ter um bom artigo, com um bom título, com a boa palavra-chave em qualquer nicho, tá? Tem vídeo meu ao vivo, ao vivo, eu falando como que eu escolho a palavra-chave pro tráfego pago, não é pro orgânico. Eu não tô falando de tráfego orgânico, eu nunca ganhei um centavo com tráfego orgânico do Google, de grupos do Facebook, eu já ganhei, ganho, todos os meses. mas eu estou me referindo tráfego pago, tá? Por que, Charles, tráfego pago? Porque é você que comanda, você aprovou o seu site, você vai fazer subir um artigo, dois, três artigos no Facebook Ads e você vai conseguir já fazer dinheiro, dólares, entendeu? Então, eu gosto, a minha opinião, tá? Eu prefiro mil vezes tráfego pago do que tráfego orgânico. Cara, é legal você ter um pouquinho de tráfego orgânico, legal, cara. Mas, você pode começar com a técnica do montinho e montão. Quem aqui já ouviu falar da técnica do montinho e montão? Fala pra mim. Quem já ouviu falar da técnica montinho e montão? Comenta aqui pra mim, tá? Como que é essa técnica, Charles? Eu preciso ser milionário, ter um cartão com 10 mil, com 5 mil, com 100 mil, cartão de crédito pra mim poder começar a ganhar dinheiro? Sim ou não? Não. Você não precisa. Eu comecei com um cartão de 500 reais. Fui, fui fazendo, né? Continuando o meu emprego, continuando o meu trabalho. Fiquei um ano ainda trabalhando no meu trabalho. E o que eu fiz? O que dava de lucro, eu reinvestia. Eu reinvestia. Reinvestia. Até que chegou o momento que eu fiquei com o score legal no banco. Fui pegando bons cartões. Fui pegando bons cartões, né? Até chegar com o cartão alto. Até chegar com uma linha de crédito de milhões. Por isso que eu tenho resultado hoje. Então, se você quer ter resultado também consistente, persistente, tá? Persistência, que eu falei pra vocês. Os três PLPs. Planejamento, persistência e ter pessoas com você. Tá? É os três P's. Aí você vai mudar o jogo. Entendeu? Você vai mudar o jogo. Claro que com paciência. Sempre com calma e elegância, meus lindos. Ninguém fica rico do nada, não, tá? Do dia pra noite, não. Tá bom? Qual que é o segundo pilar, tá? Aprender tráfego pago. É a maneira mais rápida pra você começar a faturar no digital. Eu desconheço outra coisa. Mais rápida pra você começar a construir o seu próprio negócio com o blog. Tá? Obviamente, se você seguir o seu líder certo, você vai conseguir faturar dinheiro de fato com consistência, né? Um três meses não consegue mais. Aí, trabalha mais dois meses não consegue mais. Exatamente, Carlos. Tem os 1.200 do Google também. Ou seja, né? Você pode começar sem ter dinheiro, né? Isso é maravilhoso, né? Então, Charles, fala pra mim. Tráfego pago. O que é tráfego pago? Quando você vê um anúncio patrocinado, você tá navegando no seu Facebook, tá? Ali é chamando a atenção da pessoa, tá? Tem um anúncio que chama a atenção e tem um anúncio intencional. São duas coisas diferentes, tá? O Facebook, quando você vê um anúncio ali na sua timeline, no seu feed, tá? Ele, geralmente, ele vai chamar a sua atenção. Então, o Facebook, ele te dá um públicos, tá? Direcionados que você vai colocar lá. Se é de FGTS, são pessoas procurando sobre FGTS. Então, você vai fazer um criativo de vídeo ou de imagem, a pessoa lá vai ver quando estiver rolando o feed dela, ela vai clicar. Ou seja, você chamou a atenção do usuário, chamou a atenção daquela pessoa. Já no Google Ads, é através do Google, tá? Tem a rede display, eu falo das duas redes só. Tem a rede display, que é uma imagem, quando você entra no blog, você vê uma imagem com alguma chamada pra ação. Aí você clica ali, tá? E tem também a pesquisa, o search, quando alguém pesquisa alguma coisa, comprar uma TV e tal, vai aparecer lá as TVs. Então, é uma intenção, a pessoa já está intencionada. Assim também como ela está em intenção de saber de uma informação. Quem compreendeu o que eu falei? Quem está entendendo o que eu estou falando? Boa. Vamos lá. Charles, o que eu preciso aprender? Charles, de 0 a 10, de 0 a 10, de 0 a 10, o que você me fala pra me aprender tráfego pago? Cara, 10, se você não sabe nada de tráfego pago ainda, você está pra trás, independente da sua profissão, independente do que você faz, você precisa aprender tráfego pago pra ontem, tá? Charles, eu sou empresário, já sou milionário, tenho dinheiro, eu preciso aprender também? Precisa, meu filho. Por quê? Você precisa aprender pra você poder delegar, até pra não ser enganado. A Charles, eu sou iniciante, eu não sei absolutamente nada, você precisa mais ainda, meu filho. Charles, eu já entendo pouco, só que pra boa eu nunca fiz. É tráfego direto? É opção tráfego? Como é que eu faço? Você precisa aprender, tá? Aprender o quê? A criar uma campanha, saber fazer bons criativos. Hoje em dia, gente, tem sites que você coloca lá a chamada pra ação, o título. O site são... O que é escalar um blog? O que é escalar um blog? Cara, se você for um blog, você encontra bons artigos. O retorno, o retorno sobre investimento, tá? Ou seja, você tá colocando 100 reais, se tornando 180. Caraca, meu. Olha lá, esse blog... É, minha internet tá uma maravilha hoje. Voltou, né, gente? Tá ouvindo, tranquilo? Tranquilinho? Tranquilinho? É, eu troquei pro meu... Hoje tá muito ruim a internet aqui, meu Deus. Deu, né? Agora tá tranquilo, né? Show! Vamos lá. Então, assim, é o quê? Entender de escala. Posso prosseguir, gente? Tá tranquilo? Todo mundo tá me ouvindo? Tá tranquilo? Tá tranquilo? Voltou, né? Tá tranquilo? Show! Maravilha! Então, assim, entender de escala, tá? Entender de escala. Charles, eu tô montando o meu blog. Eu posso já, antes de montar o blog, dar uma sapiada pra ver o que a galera tá fazendo em espanhol, fazendo em francês, inglês, Brasil. Eu recomendo você começar no Brasil, tá? Claro, se você já domina, você pode fazer o que você quiser. Mas, pra você escalar, você precisa entender que a biblioteca de anúncio é... Acordou de manhã, você tem que pensar em biblioteca de anúncio. Acordou de manhã, você tem que pensar em tráfego pago, pensar em conquistar artigos, achar artigos que vão te dar dinheiro. Todo mundo aqui, hashtag artigos que dão dinheiro. Todo mundo, hashtag artigos que dão dinheiro. Gente, o ano passado, tá? O ano passado, teve a Copa do Mundo e eu tenho outras URL's, assim como a Copa, que me dá bastante dinheiro, tá? Vocês querem saber aqui algumas URL's que dão muito dinheiro? Alguns nichos que dão muito dinheiro? Claro que eu vou entregar a URL aqui pra vocês, né? Mas já entreguei várias, né? Já falei várias aqui em live. Então, assim, meus lindos, o que você precisa entender? Cara, quando você encontra um artigo, quando eu falar URL é um artigo, é a mesma coisa, tá, gente? É um termo que a gente usa de abreviação. URL é artigo. É uma matéria, tá? Que você faz. Exemplo, aplicativo teste de gravidez. Você pode fazer um artigo falando sobre isso, colocar dinheiro nele e ele te retornar em dólar, tá? É exatamente assim que acontece. Então, eu tô apenas dando uma dica pra vocês sobre isso. O ano passado na Copa teve dias que eu fiz 60 mil dólares no dia. Você tem noção do que é isso? Artigos que dão dinheiro. Hashtag artigos que dão dinheiro. Eu tenho URLs artigos meus aqui. Eu vou falar artigos pra você que é iniciante entender. Quem que tá me vendo pra primeira vez aqui, comenta aqui, eu quero saber se você participou das lives anteriores ou se você tá me vendo agora, comenta eu. Ô, Charles, já te conhecia ou acabei de te ver. Existem artigos, gente, que vão te dar dinheiro o resto da vida. Eu tenho artigos no nicho de esporte, eu tenho artigos no nicho de aplicativo, eu tenho artigos no nicho de mulher, eu tenho artigos no nicho de ganhar dinheiro que me dão o ROI, que me dão o retorno todos os dias. Charles, mas satura o artigo não. O criativo satura. O criativo, você vai ir trocando uma, duas vezes no mês, ele vai mantendo o seu ROI. Aí é a sua expertise que vai, que vai começar, que vai começar a fazer a diferença, tá? É a expertise sua, seu tempo de tela, você trabalhando ali que vai fazer a diferença, tá? Então, vamos lá. Biblioteca de anúncios. Charles, o que é biblioteca de anúncios? Só você colocar no Google aí, ó. Só você colocar no Google. Biblioteca de anúncios, tá? Aqui, ó, é um dos, tava pesquisando esses dias aqui, encontrei aqui esse site. E esse site aqui, ele tá anunciando cursos online, tá vendo? É um nicho de curso, enfermagem, enfermagem online, como fazer CNH gratuita. Eu fui uma das primeiras pessoas a anunciar CNH gratuita. Inclusive, teve várias pessoas que pegou a minha imagem e fez, e colocou aqui, que era, eu tinha feito, né? Várias pessoas fizeram isso, carteira de motorista. e já vai pegando a dica aí, tá? Olha aí, ó. Como cadastrar currículo. Aqui é um site no nicho de emprego, tá? Existem vários tipos de nicho, como eu falei pra vocês. Ah, Charles, não tô encontrando nicho nenhum. Ah, Charles, eu não sei como fazer um artigo que dá dinheiro. Já tentei isso, já tentei aquilo. Você tá preguiçoso, você não tá procurando muito. Quem procura, quem tá no tempo de tela, consegue achar muitas mais coisas, tá? Olha aí, ó. Assistir futebol, como sacar de benefício, ó, free fire, tá? Pra quem joga joguinho, tá? Então aí, tem vários, vários tipos, ó, TikTok, atacadão, diamantes grátis, ó, como ouvir música, tem vários tipos, tá? E tem também, ó, em inglês, olha aí, ó, pet insurance, car insurance, olha aí, de noiva, tá vendo? Olha aí, ó, é, free fire também em inglês, ou seja, ou seja, meus lindos, tá? Ou seja, deixa eu, deixa eu ver aqui pra, pra você entender, tá? Ou seja, quem ganha dinheiro, é quem está no campo de batalha. Então, a partir de hoje, o que que você vai fazer, cristão? Você vai virar a chave, você vai virar a chave, e vai entender que blog te dá dinheiro, mas pra isso, você precisa executar, você precisar aprender e começar a aplicar o conhecimento. Vocês estão entendendo, gente, o tanto de informação que eu tô dando pra vocês aqui? É óbvio que eu não consigo dar todas as informações em uma, duas, três lives, é muita coisa pra ir falando, tá? E ainda tem uns filhos de Odin que vem no comentário aqui e fala, nossa, o cara fala, 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 não fala nada. Meu amigo, me faz favor, não participa da minha live pra você ficar falando merda aqui. Conteúdo que eu tô entregando pra vocês, gente, vale muito dinheiro, muito dinheiro, tá? Charles, eu posso consumir só o conteúdo grátis aqui do YouTube? Pode? Com certeza. Eu posso entrar na escola de amodização? Hoje é o último dia pra entrar. Já vai encerrar as vagas. Meia-noite encerra as vagas. Eu vou te dar a oportunidade de você... Ainda nós temos algumas vagas. No preenchendo, algumas pessoas desistiram, e a gente vai suprir essas pessoas que desistiram, tá? Que fizeram, geraram boleto e tudo mais e não pagaram. Então, tem vagas aí. Então, hoje vai ser o último dia pra você entrar na escola. Tá ok? Eu vou dar essa oportunidade no final dessa live. Só que pra isso, eu quero mostrar mais coisas pra vocês. Aqui é conteúdo, não é mimimi não, tá, gente? Quem me segue sabe disso. Quem tá comigo sabe que aqui o pau quebra. Não é só fica falando não, tá? Outra coisa que dá pra você fazer, ó. Você vem no Google, eu pesquisei aqui, ó. Assistir novela. Você pode colocar assistir futebol. Assistir filmes. Se tiver pessoas anunciando aqui, ó. Olha só. Esse aqui é um streaming, né? Que ele pode fazer isso. Existe vários tipos de site. Vamos ver se tem algum site aqui, ó. Que tá fazendo a dissência, né? Ó, vamos ver isso aqui, ó. Vamos abrir. Olha lá. Você viu o anúncio dessa pessoa? Cadê? Cadê, cadê? Ó, Olhar Green. Aplicativo pra assistir novela grátis. A Sete Melhores em 2023, ó. Ele fez um... Uma chamada pra ação legal. Ó. Novelas online grátis mexicanas televisiva. Olha que legal. Ele fez uma chamada legal. Aqui. Vamos lá. Vamos ver se esse aqui é um site monetizado. É um site normal. Olha aí, ó. É um site monetizado. Ou seja, tá ganhando dinheiro com monetização. Ó o Pedro Sobral aí, ó. O Pedro Sobral tá me perseguindo. Tá vendo aí, ó? Esse aqui é um anúncio da rede display. Ou seja, eu cliquei em alguma coisa do Pedro Sobral e eu tô sendo perseguido por causa do pixel dele. Aí, enquanto eu não limpar o meu cookie, as minhas coisas aqui, ele vai me perseguir. Cookie de remarketing, gente, é o cookie do Google, tá? Então, isso aqui é uma das ferramentas. Quando você ativa o seu pixel e popula isso, isso é maravilhoso. Você consegue ganhar uma grana muito boa em remarketing também, tá? Olha aí, tá vendo? Tem anúncio pra tudo que eu tenho lá. Meu Deus do céu. É muito anúncio. O artigo é grande, ele pode colocar um pouco de anúncio, né? Vamos lá. Vocês entenderam o que eu tô falando pra vocês aqui, meus lindos? Ou seja, são os pilares que vão fazer toda a diferença na vida de vocês, tá? Então, aqui, qual que é a parte 3, Charles? Pra gente finalizar aqui. Qual que é a parte 3 que eu preciso entender pra mim poder começar, de fato, a ter resultado, né? A parte 3. Você precisa gerar resultados com tráfego pago. Não adianta nada, não adianta nada você criar o seu blog, fazer lá uns 100 artigos pro seu blog, 80 artigos pro seu blog, aprovar o seu blog, tentar, tentar. Quem tenta nunca consegue. Você tem que fazer a bagaça até dar certo. Fazer até dar certo, tá? Então, aí você vai gerar resultado com tráfego pago. Como que você vai fazer isso? Anunciando, ou no Facebook, ou no Google, tá? E descobrindo artigos que vão dar retorno pra você. Seu site precisa ser bom pra converter. O que que é ser bom? Um site rápido. Saber fazer bom artigo. Saber fazer bons títulos, tá? Pra ele poder converter. Saber segmentar o público correto. Eu vou fazer lives aqui, voltadas pro Facebook. falar de pixel. Segmentar público. Será que público aberto converte ou não? Que tipo de dia criativo converte ou não? Então, eu já vou começar, já na semana que vem, divulgando o site, tudo bonitinho, pra vocês acompanhar comigo e ver como que é possível fazer isso, tá? Testar vários criativos pra validar o artigo. Você acha que você vai fazer três criativos. O que que é criativo? Uma imagem. Você vai colocar uma imagem no Facebook, ou um vídeo no Facebook, e colocar o seu link lá quando você criar a sua campanha. E você acha que, às vezes, vai converter no primeiro criativo. Às vezes, não dá certo. Você tem que criar outro criativo, tá? Então, por isso, tem que fazer criativos pra validar, tá bom? E você precisa sempre testar quem está no campo de batalha. São as pessoas que vão performar. São as pessoas que vão ganhar dinheiro com a monetização, com o blog. Vão conseguir escalar o blog de maneira rápida e maneira eficaz. Tá bom, meus lindos?